Fala aí família BPV, sejam todos bem-vindos aqui no canal. Eu sou Leonardo Campos e está começando mais uma edição do BPV News, o quadro de notícias aqui do canal, que é oferecido pela Brascom, internet fibra ótica de verdade. Se você quer conhecer uma internet de grande qualidade, conheça a Brascom. Os contatos da empresa estão aí na descrição do vídeo. Bom pessoal, uma grande novidade aí, uma atualização que está sendo liberado aos pouquinhos aí para todo mundo. Eu ainda não recebi, por isso eu não vou poder mostrar aqui para vocês, mas eu tenho aqui algumas imagens dessa grande novidade que eu tenho certeza que você vai gostar. O que acontece? Você sabe que agora está muito popular os modos escuros, em aplicativos, no computador mesmo. Enfim, eu fiz até um vídeo recente falando aí a respeito de uma extensão que coloca qualquer site em modo dark, modo escuro. Vou deixar o vídeo aqui no cardzinho para você dar uma olhadinha se você ainda não viu. Então isso é muito bacana, porque além de economizar a bateria do teu telefone, também aí poupa a nossa visão, porque a tela clara, ela puxa muito, ela força muito a nossa vista. Então agora a Play Store também está recebendo aí a versão do modo dark. Vamos ver melhor a notícia, eu vou deixar o link aqui na descrição. Taca na tela. Ó, aqui nós podemos já ver uma imagem, né, como aqui ficou o modo escuro aí na Play Store, ficou bem interessante. E aqui embaixo eles têm aqui a atualização que contém essa mudança já. A atualização 16.7.21 permite a utilização do modo escuro na Google Play, mas isso não significa que você já terá acesso a ele. Aparentemente a empresa está fazendo o update interno na loja, em ondas, para disponibilizar a função gradualmente. Para conferir se você já tem o recurso, acesse as configurações da loja e busque pelo item temas, onde é possível escolher entre o visual original e o modo escuro. Bom, como eu falei para vocês, eu ainda não tenho essa versão. Eu fui ver, né, se já tinha atualização. Não, minha atualização ainda está uma antes ainda, então não atualizou. Isso aí vai ser gradualmente como eles mesmos falaram aí no site. Eu não vejo a hora de testar. Mas e você? Você já está com essa versão? Você já está com o modo escuro da Play Store? Coloca aqui embaixo para a gente saber que a comunidade vai adorar mesmo saber aí. E também as suas a sua impressão sobre isso. Você está gostando? Ficou bacana? O visual ficou legal? Está ajudando você? Coloca aqui embaixo nos comentários. Bom, pessoal, vou ficando por aqui. Um forte abraço a todos vocês. Fiquem todos com Deus. Como é de costume, estou deixando esses vídeos aqui para você fazer maratona BPV. Faz o que vale a pena, hein? Nos encontramos no próximo vídeo. E aí